Paulo Roberto Falcão Filho nasceu no dia 16 de outubro de 1953 na cidade catarinense de Abelardo Luz. É comentarista esportivo. No futebol, Falcão começou cedo. Aos 11 já estava nas categorias de base do Internacional. Despontou na Taça São Paulo de Juniores em 73. Com a camisa 5 do Inter, jogou ao lado de craques como Manga, Figueroa, Caçapava e Batista. E colecionou títulos. Foram 5 estaduais no Rio Grande do Sul. Na década de 70, o Inter dominou o futebol brasileiro com a conquista de 3 títulos nacionais. Dois sob o comando do técnico Rubens Minelli. No de 75, a final foi contra o Cruzeiro. Já o de 76 teve direito a gol na final contra o Corinthians. Os títulos não garantiram a convocação para a Copa de 78. Falcão foi esquecido pelo técnico Cláudio Coutinho, mas deu a volta por cima no ano seguinte. A maior conquista no Inter foi o tricampeonato brasileiro, com o inédito título invicto em 1979. Das 23 partidas, o Colorado ganhou 16 jogos e empatou outros 7. A trajetória rendeu um livro escrito por Falcão, que entrevistou os jogadores do time que nunca perdeu. O talento do jogador do Inter atraiu a atenção do outro lado do Atlântico. Transferido para Roma, também brilhou com a camisa número 5 do time. Chegou falando de título para um time que não vencia desde 1942. A promessa foi paga com dois títulos da Copa da Itália e o Scudetto para a equipe romana de 1984, que coroou o Falcão rei de Roma. O sucesso no exterior levou o Falcão à seleção. Com o número 15 nas costas, o meio campo brasileiro estava na seleção, que encheu os olhos dos torcedores de todos os países que acompanhavam a Copa da Espanha de 82. O Falcão limpou, bateu, 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 gol! Brasil, com toda categoria, com toda habilidade, uma bomba no canto direito deste grande goleiro Zop. Voltou ao Brasil para encerrar a carreira no São Paulo, não antes de ajudar o clube a conquistar o Campeonato Paulista em 1985. O retorno ao Brasil garantiu a convocação dele para a Copa de 86. Falcão foi para o México e participou de duas partidas. Em 1990, aceitou o desafio de comandar a seleção brasileira, mesmo sem nunca ter experiência como treinador. No comando do Brasil foram apenas 17 jogos. A má campanha encurtou a passagem dele pelo cargo, mas não o impediu de lançar atletas que depois se consagrariam com a camisa amarelinha. Falcão foi ainda treinador no México e no Japão. O atual técnico do Brasil, Dunga, também assumiu o comando da seleção, mesmo sem experiência, e da mesma forma sofreu pressão e ouviu torcedores pedindo a saída dele do cargo. Mas depois de vencer a Copa das Confederações e classificar a seleção para o Mundial em primeiro lugar, ele conseguiu ganhar a confiança dos torcedores. Pelo menos até a última segunda-feira, quando convocou os 23 jogadores que irão disputar o Mundial da África do Sul. Dunga foi coerente com as convocações anteriores e chamou os atletas que já tinham participado de outras listas. Deixou de fora Ronaldinho Gaúcho, Pato e Diego, jogadores que atuam na Europa, e outros que jogam no Brasil, como Adriano, Ganso e Neymar, que os torcedores pediam. Crítica que não é exclusiva de Dunga. Outros técnicos, como Maradona, também deixaram estrelas de fora e viraram manchetes em seus países. A organização do Mundial da África do Sul também foi alvo de críticas. Foram atrasos nas obras dos estádios e na infraestrutura do país e a falta de segurança que preocupa as autoridades. Mas quando a bola começar a rolar nos gramados, os jogadores serão as estrelas de um Mundial em um país que se preparou para receber a primeira Copa do Mundo no continente africano. Falcão abandonou os gramados, mas não conseguiu se afastar do futebol. Atualmente é comentarista esportivo.